Olá gênios e gênias! No resumo dessa segunda-feira, Maria propõe algo surpreendente a Alessandro em O Que A Vida Me Roubou. Vitor comenta com o Monserrat que Alessandro ficava triste ao pensar que para o seu filho ele era um completo estranho, mas se alegra em ver que Laurinho ficou muito contente em ver seu pai. Laurinho pede para seu pai que nunca mais o deixe e pede também para sua mãe que tire uma foto dele com Alessandro para mostrar para todos os seus amigos na escola. Pedro fala para Adolfo que já sabe do seu compromisso com Josefina e pergunta o que sente por ela. Adolfo deixa claro que sua vida íntima não é problema dele. Pedro deixa claro que ele está enganado, pois além de seu amigo é seu confidente e que se chegar a saber que o engana, não só ele sofrerá as consequências, mas também a mulher que ama. Adolfo comunica a Maria que em qualquer momento Alessandro pode aparecer e que ela deve tomar muito cuidado com Sandro, pois se Pedro descobrir que ela não está morta, ele mesmo a matará. José Luiz tenta ter algo com o Monserrat, porém é rejeitado. Maria se alegra em ver Alessandro. Ele pergunta para ela se é verdade que ela tem em mãos o testamento de Benjamin. Ela responde que sim e diz que irá entregá-lo em troca que ele passe a noite com ela. Alessandro diz que se caso aceitasse o que está propondo, ela acabaria perdendo o que mais a interessa, no caso ele. Maria responde que ele pode perder autorização a Monserrat, que com certeza não vai negar, já que se casou com José Luiz e com certeza já foi mulher dele. Alessandro diz que ela não a conhece e nem a ele, pois tem coisas que valem muito mais que dinheiro. Então deixa claro que ela perdeu tempo achando que ia conseguir fazê-lo se deitar com ela. José Luiz tenta forçar Monserrat a ter relações com ele. Monserrat, desesperada, fala para Rosário que não aguenta José Luiz tentar se aproximar dela. Rosário pede para que ela seja discreta, pois ele não pode se dar conta de que ela está prestes a deixá-lo. Carlota fala para seu esposo que Maria esteve duas vezes em sua casa para falar com Graziella. Monserrat pede ajuda de sua tia para vender sua casa e ela guarde esse segredo, pois ela, junto com seu filho Alessandro e Rosário, vão embora de Água Azul. Sandro ameaça Maria de que se ela não entregar o testamento de Benjamin, ele dirá a Pedro que ela está viva. Adolfo lhe aponta uma arma, e diz que o melhor para ele é que vai embora de Água Azul. Não perca as fortes emoções da novela mexicana O Que a Vida Me Roubou de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, num SBT. Então foi isso pessoal, mais um resumo da novela O Que a Vida Me Roubou. Comenta abaixo o que você achou, se inscreve no canal, deixe seu like, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.